Em primeiro lugar, portanto, creio que, tendo em conta a situação real, portanto, que se vive particularmente no leste da Europa, nós consideramos que esta coisa do Estatuto de Associação da Ucrânia à União Europeia, onde reparar, portanto, que existe, portanto, uma intenção, mas mesmo aqueles que defendem esse Estatuto relativizam-no, como, portanto, tem acontecido, incluindo por parte do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, na sua consideração que, sim, portanto, Estatuto Associativo, mas, portanto, em relação à questão da adesão, portanto, logo se verá. No fundo, foi isto, portanto, que ouvimos, mas, de qualquer forma, portanto, nós continuamos a considerar que fundamental era o diálogo, fundamentalmente era, portanto, o esforço procurando a paz como solução para o conflito e, digamos, evitar, portanto, que o nosso povo e outros povos sofram as consequências económicas de uma guerra que exige, para além do respeito pelas normas, conteúdos internacionais, portanto, enfim, se procure, portanto, essa paz, esse diálogo que seja estabelecido com o próprio cessar-fogo.